O Senado aprovou a emenda que aumentará de 51.924 para 59.267 vereadores em todo o país. No Paraná, mais 465 vereadores em 126 cidades tomarão posse. Algumas cidades da região como Campina da Lagoa, Goiwerê, Terra Boa, Ubiratã e Cruzeiro do Oeste passarão a ter 11 vereadores atuando. A proposta de mudança deve se tornar lei ainda nesta quinta-feira. Com esta decisão, Campo Mourão terá no próximo ano 17 vereadores na Câmara, trabalhando em prol dos endereços da população de Campo Mourão. O vereador Edson Lima não conseguiu se reeleger para o próximo mandato, mas ele acredita que com a nova lei ocupará uma cadeira na Câmara, a partir do dia 1º de janeiro. Tanto é que existe uma equipe, um grupo de vereadores que estão em Brasília acompanhando e ontem nós tivemos até uma manifestação dos vereadores que estavam lá. Então, sem dúvida nenhuma, o mais difícil era ter passado pelas comissões e isso aconteceu a semana passada. Então, foi o primeiro passo de sucesso para a aprovação dessa PEC. E nós não temos dúvida que isso será aprovado hoje ou amanhã, antes de sair o período de férias. E, diante dessa aprovação, nós estamos aí buscando um espaço para voltarmos, então, a ocupar a cadeira como vereador aqui em Campo Mourão. Paulo César Estanziola tem a mesma convicção. Pelo PMDB, ele conseguiu obter 1.741 votos e, com isso, se tornou o primeiro suplente do partido com grandes chances de assumir uma vaga como vereador em 2009. A gente viu que a Câmara de Vereadores de Campo Mourão ficou muito eletizada, deu pouca possibilidade para as pessoas dos bairros se elegerem. Por exemplo, eu fiz 1.700 votos, não consegui entrar. Por quê? Porque o coeficiente eleitoral subiu muito. Então, eu com 1.700 votos não consegui ser eleito. E agora, com essa nova proposta, se aprovada, eu estarei eleito. E também vamos levar mais um do nosso partido com 501 votos, que é o Agnaldo Feitosa. O vereador reeleito Ademir Franco de Lima, o Pezão, acredita que com mais vereadores na Câmara, o trabalho deve ser facilitado e a população é quem ganha com isso. Então, a gente vê, assim, que, de um lado, a coisa seria complicada por causa que vai onerar o erário, né? Mas, do outro lado, a gente vê também que são sete vereadores a mais que vai estar trazendo a toda a população, porque daí vai ter mais representatividade na Câmara de Vereadores. Então, é isso que a população, talvez, de um lado é ruim, mas, do outro lado, a gente pensando assim, friamente, assim, eu acho que, eu acredito que seria bom para a população. Mas, nas ruas da cidade, as pessoas não pensam como os vereadores. Ah, eu acho que é muito vereador, né? Eu sou contra. Eu acho que quem faz com 5, com 10 é muito. Não adianta nada. Acho que o número que tem já é suficiente. Já é suficiente, já tem demais. Eu sou contra. Por quê? Ah, porque não precisa, né? Estão ganhando demais, você tem aí, então tira um pouco. Acho que o número que tem já é suficiente. É suficiente, bastante, para não fazer nada. Fazer nada? Sempre a mesma coisa? Ah, eu acho que já tem muito vereador para fazerem pouca coisa. Vota-se, vota-se, vota-se o vereador e não se ouve falar, olha, ele fez isso, ele fez aquilo. Se faz, se a gente não fica sabendo. Ou tinha que ser mais divulgado as coisas que são feitas por eles, ou, sei lá, diminuir mesmo a quantidade de vereadores. Eu não apoio, não apoio não. Acho que tem que ser quanto menos melhor, né? Ou a quantia certa que esteja, que já está na Câmara, né? Porque quanto mais vereadores, vai dar mais despesas para o município. Você não acha? Que vai vir verba federal, distribuição para os municípios. Então, a gente vai ter que pagar mais despesas, né? E quanto isso, quem vai perder, eu acho que somos nós, né? Acho que a população não ganha com mais vereadores. Eu acredito que não. Porque eu acredito que se a quantia de vereadores que tenha, que se eles quiserem trabalhar, já é o suficiente para fazer o possível para o município. Caso realmente seja confirmada a nova lei, o cartório eleitoral deve anunciar nos próximos dias os nomes dos suplentes que assumirão como vereador para os próximos quatro anos. Mas dez já estão garantidos. São eles. Saúl Antônio Saquete, eleito pelo PMDB com 3.531 votos. Heraldo Teodoro de Oliveira, eleito pelo PMDB com 2.131 votos. José Pochapsky, eleito pelo PPS com 2.038 votos. Isidoro da Silva Moraes, eleito pelo PP com 2.005 votos. Nelita Cecília Piacentini, eleita pelo PMDB com 1.837 votos. Eduel Rocha, eleito pelo PDT com 1.487 votos. Sidney de Souza Jardim, eleito pelo PPS com 1.387 votos. Elton Borges, eleito pelo PR com 1.358 votos. Ademir Franco de Lima, eleito pelo PSL com 1.296 votos. E José Roberto Voidelo, eleito pelo PPS com 1.208 votos.